Com certeza eu virei abercidista por causa do meu pai, por causa da minha família, mas principalmente por causa do meu pai. É muito bonito ter isso na minha memória que eu via ele escutar o jogo na rádio. Eu sou o mais novo e eu tenho certeza que foi por infância do meu pai que eu virei abercidista. Também por ver muito o meu irmão que também virou abercidista por causa do meu pai, mas por ver o meu irmão assistindo jogos e ficando nervoso e conversando com o meu avô sobre os jogos da semana quando eu almoçava na casa dele. Como pai é muito gratificante ver os filhos tomarem a vontade própria, nada imposto. O desejo de torcer pelo ABC foi uma escolha natural deles. Claro que por vivenciar, observar, foi uma escolha natural. E é gratificante ver uma paixão que eu herdei do meu pai e agora eu quero ver nos meus filhos e eles serem companheiros nas horas boas, nas horas ruins também, mas criarmos também momentos que é o que fica nas nossas vidas, são os momentos de festejarmos o gol. Meu pai é médico e ele tá em combate direto nessa pandemia, ele dá plantão e é muito legal ver que toda vez que ele chega em casa nos plantões, muitas vezes ele tá triste, tá cansado. A gente pergunta para ele como foi o plantão e ele pergunta para a gente se tem alguma notícia nova do ABC. A gente fala se tem alguma contratação nova e geralmente quando ele chega cansado, as primeiras conversas que a gente tem é sobre o ABC. Eu tenho muito orgulho de ver ele combatendo essa pandemia e tentando salvar as pessoas e se esforçando, mas também é muito gratificante ver ele chegando em casa se preocupando com o clube. Uma das pelas coisas que ele pensa quando chega em casa é no ABC. O momento atual tem sido muito difícil, porque a gente não tá podendo fazer uma coisa que a gente gosta bastante, né, que a gente ficava ansioso a semana toda esperando, que é vir para o Frasqueirão, que é torcer junto, né. A gente vinha para cá eu, meu pai, meu irmão, meu avô, então não poder fazer mais isso, né, é realmente uma coisa que deixa a gente com muita saudade, né. Eu sou médico e estou trabalhando como plantonista, né, na linha de frente, né, como é conhecida essa expressão, como ficou marcada. E a gente sofre, sofre desgaste físico, sofre desgaste emocional, o risco, a gente reconhece que somos expostos ao risco. E quando a gente chega em casa, a gente sente falta daquela rotina, porque ser ABC não é só torcer pelo clube. Ser ABC, o ABC faz parte da nossa personalidade. Você é um ABCdista, então você se denomina. Então, médico e ABCdista, aí quando a gente chega em casa, sente falta de ter aquele momento que você esperou o dia inteiro no trabalho, pensando em chegar naquela hora, ou ir ao jogo. Então, torcida Alvinegra, nós queremos nos solidarizar e pedir que Deus conforte aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão ainda lutando nos hospitais, nos leitos, as nossas orações, né, e que tenham fé e se Deus quiser vamos vencer. Em breve estaremos na nossa casa de volta, torcendo pelo ABC, né, criando momentos que vão ficar para sempre, momentos bons. Então, desejamos a todos aí um bom dia dos pais.